Música Vamos conhecer agora uma das ruas mais famosas, não só de Búzios, mas do turismo internacional. Afinal, quem é que nunca ouviu falar na famosa Rua das Pedras? Nessa rua fica o clima mais urbano da cidade, com lojas, restaurantes e esse vai e vem animado de pessoas. Música 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 Localizado em frente à Praia da Armação e a 5 minutos da Rua das Pedras, Caminhando pela Orla Bardot, o Hotel Atlântico Búzios Convention & Resort é a mais nova opção em hospedagem da península mais apaixonante do Brasil. O hotel oferece apartamentos com ar-condicionado, telefone, correio de voz, frigobar, rádio relógio, TV a cabo, internet rápida e cofre digital. Suas suítes possuem sauna, hidromassagem e cama king size. Sem falar no seu completo restaurante, que serve além de um delicioso café da manhã estilo buffet, conta também com um variado cardápio que permite ao hóspede optar em fazer suas refeições sem sair do hotel. A área de lazer do Hotel Atlântico Búzios Convention & Resort é composta de duas piscinas cinematográficas, sauna seca e a vapor e bar com uma grande variedade de drinks e coquetéis, proporcionando assim momentos de descontração e lazer. Para cursos, seminários, reuniões e convenções, o hotel conta com uma área de mil metros quadrados, com cinco modernos salões de convenções totalmente equipados.